da atuação do partido Unita no seu todo. Como é que a Unita está a atuar? Como é que estamos a ver? Tanto faz no parlamento, fora do parlamento. Como é que está a Unita? Qual é a performance da Unita atualmente enquanto líder da oposição? Bem, a Unita enquanto partido da oposição, a Unita está moldada à imagem e semelhança de Adalberto da Costa Júnior. Se tivermos ou se colocarmos outra pessoa, se o Adalberto sair hoje da Unita e colocarmos uma outra pessoa, a Unita irá baixar um bocado. A Unita perderá aquilo que conquistou. Não vou dizer que vai perder tudo, mas vai perder. Porque esta Unita, o mérito está no partido, como todo, mas o mérito está na pessoa de Adalberto da Costa Júnior. Esta é a minha análise. E porque em Angola, ô Álvaro, uma pessoa que não tenha nome, uma pessoa que não seja referência, quer dizer, em Angola temos pouca referência, uma pessoa que não tenha nome no contexto político angolano, uma pessoa que não seja famosa, você, se criar um partido político, você fica como a Bela Malaquias, você fica como o presidente Timbi, Timbi Niami, Nimi Timbi, você fica como esses presidentes que temos, desses partidecos que andamos a assistir em Angola. Você tem que ter nome em Angola, o nome vale muito. Se você tem nome, você cria um partido, o seu partido tem possibilidades, tem potencialidades, probabilidades de se ingrar. Se você não tem nome... Malundo, a Unita tem alguns nomes que podemos talvez vacinar aqui. Tem o Numa, o general Numa, tem o Lucamba Gato, se ainda está bem de saúde, o Lucamba Gato. Depois temos os astros nascentes, tem o... Como é que chama? O jovem que está em Luanda agora. Ah, sim. Esse tem futuro também. Como é que ele chama? O... O Sapinada. O Sapinhada. O Adriano Sapinhada. Não sei se o Nelito Eco poderia ser um bom líder da Unita, nesse sentido, presidente, mas o Sapinhada... O Nelito também é outro que temos falado dele qualquer dia, porque ele insultou os angolanos da diáspora e isso não caiu bem. Muitos angolanos da diáspora... Aquele capítulo, podemos deixar para lá, coitadinho, foi infeliz, ele foi infeliz e está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. O Sapinhada tem traços de presencialistas, não é? Não, não. O Sapinhada tem futuro. O Adriano Sapinhada tem muito futuro e ele sabe falar. Ele é do estilo Savimbe, sabe? Ele tem o estilo Savimbe. A forma como ele fala, a barba, o posicionamento, a pose. Isso tudo conta. E ele é muito humilde perante a cultura deles da Unita, perante os mais velhos. Ele é sempre muito obediente, prestativo, não é? O Sapinhada tem futuro na Unita. Esses são os líderes que a Unita deve começar a preparar para o futuro. O Sapinhada tem muito futuro. e falou dos generais, eu não estou a ver bem os generais. Os generais podem estar na retaguarda, está, como disse, vice-ministro, vice-presidente, ou seja lá o que for, mas o presidente, esses generais da Unita, não sei se vão, conseguem galvanizar ou fazer aquilo que o Adalberto tem feito. Mas o Sapinhada tem futuro. O próprio Liberti Chiaca tem futuro. não sei se como presidente ou como ministro das Relações Exteriores, mas esse tem um futuro garantido. Caso a Unita chegue no poder, esses são os nomes que o povo deve ter em conta. O Chiaca, a vez que lhe entrevistamos aqui, ele disse que ele gostaria de ser um autarca, não é? Ele quer ser autarca para o Ambo, a cidade do Ambo. Ele gostaria de ter dois mandatos de autarca na cidade do Ambo pela idade que ele tem até que ouvir as autarquias. Portanto, acho que ele não quer se lançar na liderança do partido, mas ministro das Relações Exteriores isso é capaz, porque o rapaz é muito bem preparado. Eu estava a ouvir aí ela dizer que ele foi aluno do Savimbe em termos de ciências políticas, não é? Em ciências políticas. E ele não estudou fora. Ele estudou no Bailundo e outras lições que ele fez aqui nas universidades angolanas. Sapinala, Sapinala. a Unita tem bons jovens. Há algo que a MPLA não tem. A Unita tem o Sapinala, tem o Chiaca, tem o próprio filho do Savimbe. O Rafael de Maçanga, tem a Novita. Não estamos a falar das senhoras, a Novita agora. Temos a UEBA. Portanto, eles têm bons jovens e eles estão bem, eles estão bem. Eles estão muito bem servidos, ao contrário do MPLA, que os jovens do MPLA quer dizer, deixa muito a desejar o próprio presidente da JMPLA, o Cipriano, Bailundo. Maluno, eu tinha intuído que o o Hilário, Esteves Hilário estava a ser lançado ou estava a ser lançado para esta função que ele tem agora, né, de porta-voz do MPLA. Atenção que, atenção que vamos assustar que Esteves Hilário também é candidato a presidente do MPLA. Não, não creio. Não, não creio que seja. O Hilário não tem perfil para isso. Não, não creio que seja. Eles, eles, eles estão a pôr nomes como Adão de Almeida e outros, mas também este já está queimado. Depois, depois dos Adãos de Almeida, lá nos anos 2030 e tal. Esse Adão de Almeida já está queimado porque ele veio com essa divisão política administrativa e fez uma defesa muito triste, muito banal, sem substância, sem conteúdo. já está queimado. O próprio, há muitos que querem se candidatar no MPLA. O Higínio Carneiro é outro que está queimado, disse que ele é que prendeu o Nito Alves, está queimado, está arriscado. Portanto, o MPLA podemos ter algumas surpresas, mas esse é um tema que a gente vai voltar a falar numa próxima oportunidade. É muito interessante. Ok, Então, o que achas? Fechamos com, digamos, a avaliação da atuação da Unita, ou ainda restou-te alguma coisa para... Não, eu só queria, seria injusto da minha parte se não realçasse o papel importante que os deputados da Unita, de Cabinda, Unita de Cabinda, os deputados de Cabinda da Unita, pela lista da Unita, o trabalho excelente tem feito no Parlamento. Aquilo é de tirar chapéu e aquilo tem sido desconcertante e a própria Carolina Serqueira não tem tido formas de controlar porque os deputados do MPLA não conseguem responder e a Carolina Serqueira tenta ser advogada para defender a bancada parlamentar do MPLA. Portanto, os deputados de Cabinda, os dois, têm sido e têm feito um excelente trabalho. portanto, vai a tirar o meu chapéu por aqueles deputados. Olá, alguém tinha dito aqui que estávamos a esquecer o Rafael Maçanga, mas o Malundo falou do Rafael Maçanga. Não, tem futuro. Tem futuro. Tem futuro.